Aí é covardia, né? Vira bate-bola. Bruno Lohans com as notícias do Osasco, Marcelo Correge com o clima do Rio de Janeiro. Aqui, dentro, ele vai voltar no ponto. O Laerte, porra dúvida? O auxiliar não subiu a bandeira, não sonou. Na dúvida, subiram os dois polegares do Laerte Francisco de Souza, o que indica que o ponto vai voltar. É, mas essa bola foi dentro do Luiz. Sacando o Carol Albuquerque. Dezoito Osasco, quinze para o Rio de Janeiro. Ponto! Tinha que ser, Tande. É, conta com a sorte. Bateu na rede, quebra todo o sistema de recepção. E isso foi o que aconteceu com o Rio de Janeiro. A Leila achou que a primeira foi dentro, ele mandou voltar na segunda com o auxílio da rede. Com a sorte, ponto de Osasco. Osasco faz dezenove a quinze. Um a um em set. Carol no saco. Mais uma vez! Mais uma vez, Leila! Nossa, incrível. Realmente, a sorte está do lado do Osasco agora. Porque é um fator completamente, né, independente da ação que foi a rede, né? A rede ajudou realmente aí o saque da Carol. Não, e para a Fabizinha não passar essa bola, a gente observa como é difícil. Isso quando bate na rede, complica muito a recepção da equipe universitária. 20 a 15, Osasco. Ex! Um, dois, três saques seguidos de Carol Albuquerque. ponto de saque, ponto de saque, ponto de saque. Regiane acabou de sair para a entrada da Virna. É, fez muito bem, Bernadinho. Para ver se dá uma moral para a equipe, a Carol sentiu dois saques curtos. A Fabiã entrou e tomou o outro saque lá atrás. E agora em cima da Virna. Virna erra na recepção. Fabiã tenta com o pé. Osasco está demais! Que sequência de saques! E aliás, que momento vive a levantadora Carol. Está jogando muito mesmo. É saque flutuante, bota em dificuldade. A Virna acabou de vir do banco. Cria, jogou para o alto. Tempo que a bola fez, deu uma flutuada. Ela não conseguiu completar o movimento do passo. Aí só sobrou para a Fabiã tentar recuperar com o pé. Voltou a Joicinha no lugar da Munique. O jogo fica cada vez mais emocionante. Craques em quadra. Duelo Rio-São Paulo. Hoje é tudo ou nada. Mais um saque. Cheque e bola de graça, Natália. A Carol Buterque acabou com o sete, Leila. Que lance! Que sequência de saques! Pois é, é um fundamento que a Carol realmente veio muito bem, né? Durante toda a Superliga. Ela saca muito bem e fez realmente um estrago ali nessa posição do Rio de Janeiro.